Música Olá pessoal, amigas do Lanchinha e meus amigos do cantinho à lentejana, de todos. Ora cá estamos hoje para fazer aqui uma receita bem à lentejana. Será do norte? Não, é bem do sul, não é? Mas seja como fomos fazer aqui, aqui na minha casa da Suíça, vamos fazer uma assurda à lentejana. Vamos lá ver o que é que sai daqui. E pois é, os tachos são grandes. Pois são, pois claro são. Pois é, há muita gente a comer e vocês depois vão ver. Se há muita gente a comer, os tachos têm que ser grandes. Senão a barraguinha vai passar uma fome desgraçada. Ora, primeiro de tudo, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui pôr água, não é? Para a água se prepara e fazer assurda. Vocês, cada um, pois fará como quiser, eu sinceramente a assurda faço para aí uma vez no ano. Nós aqui em casa não comemos muito, mas isso o adepta e o meu marido além, além de não ser alentejana, mas também gosta. Hoje vamos então fazer aqui a assurda à lentejana. Vamos pôr a água a ferver e, portanto, enquanto a água não ferve, para depois pormos os ovos, a escalfar, não é verdade? Não sei se é assim que o pessoal todo faz. Eu até nem o escalfava, eu punho os inteiros, o meu pai e a minha mãe punho os inteiros com a casca e depois nós partimos. Mas há aqui o escalfo. Ora, muito bem, vamos lavar aqui os poejos. Muito elevadinhos. Tirar aqui as pontinhas todas. Meus amigos, é que cada um tem as suas tradições e as suas maneiras de fazer, nem toda a gente faz igual. Nós no Alentejo, ou quer dizer, não há o Alentejo, fazemos assim, o pessoal deve estar admirados porque os poejos não há aqui na Suíça. Claro, há, porque eu trouxe os de Portugal, onde o meu marido plantou-nos aqui no nosso quintal, aqui na Suíça, mas aqui não faz parte da comida suíça os poejos. Mas nós, como somos portugueses, agora corta-se um bocadinho, assim, grosso, que a gente disser, calhar não são muitos, mas pronto. Devia ser um bocadinho mais. Agora, a seguir, vamos pôr os pimentos, que não são destes pimentos, mas infelizmente, como não estamos em Portugal e como não encontrei outros pimentos, teve que ser destes, e eu tenho ali outros pimentos, mas são vermelhos. Mas, normalmente, a açorda aquece com estes pimentos verdes, portanto, é daí estes pimentinhos pequenos. E eu espero, que no final, que sejam bons da mesma maneira. E agora, a seguir, vamos pôr alho. Não pômos muito, porque isto nunca requer muito gosto a alho. É só um alho aqui, para dar um gostecinho. Eu acho que chega, porque senão fica com um trago muito forte a alho. Agora, pomos-lhe o sal, que eu pus aqui neste frascozinho, para ser mais cómodo. E é assim, a gente agora, como não sabe a quantidade de sal que tem de pôr, guarda aqui. E vai fazer o quê? Bater esta mistura toda aqui. Vai bater. Isto agora faz um bocadinho barulho, não é? Isto está a ser batido. Muito bem, agora isto já está batidinho aqui, não é? Tudo bem batido. Que é por causa de deitar os aromas todos bem para fora, não é verdade? Para deixar estes bocadinhos de fora, que é por causa de se encontrarem na açorda. Para darem gosto. Vamos partir o pão, não é? Que louva bem. Muito obrigada. Desde já agradeço. Que trouxe o panito alenteano. Já sei que nem toda a gente parte o pão da mesma maneira. Mas eu parto assim. E vocês vão comer assim. Que vão aos cubos. Não é tipo sopa daquelas palmadas, não senhora? Como já partimos este. Mais ou menos uns quadrados assim deste tamanho. Mas sejam muito grandes e nem muito pequenos. Porque às vezes também temos. Este já foi um bocadinho exagerado. Mas nós partimos aqui assim ao meio. Nós, num alto alentejo. Na minha aldeia, na minha família. Todo e todo lado. Foi sempre assim que eu vim fazer e que eu comi. Eu gosto assim. Porque assim é que aprendi. E isto é que me faz lembrar a minha terra todos os dias. E o meu pai, que é o domingo. Era o almoço. Agora vamos escalfar os ovos. Que normalmente também não se escalfa os ovos. Os ovos podem ser inteiros. Com a casca. Não é? Mas. Como as minhas visitas. Ui. Com os meus ovos escalfados. Eu escalfo. Aqui nesta panela grande. Não é verdade. Há uma coisa há de sair. Agora vamos lá. Vamos lá ver se isto é assim se não. Se calhar os ovos escalfados vão-se juntar todos. Mas também vou apresentar como é o meu hábito. E estes ovos foram cozidos na máquina. Porque aqui na Suíça não sei se em Portugal tem-se não. Vendem umas máquinas para cozer os ovos. E eu cozi lá os ovos. Quem quiser os ovos assim. Ou quem quiser um escalfado e um cozido com a casca. Com as duas coisas. Porque há dois. Quatro. Seis. Oito. Nove ovos. Acho que chega. Chega. Elasinha desta vez tem muita pena. Mas quem vai com penas és tu. Vais levantar asas com tanto comer ovo. Agora já de seguida vamos ao bacalhau. Exatamente. Porque a sorda sem bacalhau. Ou a sardinhas. Como sardinhas está muito frio. Para assar lá fora. Vamos ao bacalhau. Pois é Elasinha. Hoje comes bacalhau. Vai ficar. Fica nos dentes. Mas também vai ficar no peito. Tu não te vais esquecer da minha sorda alentejana. Do alto alentejo. Agora vamos pôr aqui o bacalhau. Dizem que o bacalhau se coze com um pé para cima. Ora vamos ver se esta panela chega com o bacalhau. O bacalhau dizem que não deve cozer mais que 10 minutos. Que é por causa de não ficar seco. Já está. E faz tudo à mão. Porque nós temos. Quando estamos a trabalhar na cozinha. Temos de ter as mãos limpas. Porque senão. Vamos aos ovos calpados. Estão bons. Estão bons. Eu acho que sim. Pronto. Aqui estão. Os ovos calpados. Depois vão para a mesa. Podemos já pôr aqui um bocado de azeite. Eu não sei se o pessoal gosta de muito azeite ou não. Eu acho que assim chega. É um bocadinho. Depois vai então a água do bacalhau para lá. Que é por causa de estar aquele gostinho especial. Não Elasinhas. Tu até vais te lember todo. Vais, vais. Vais adorar. Vais ver. Aqui a sorda do alto alentejo. Na suíça. Nunca estou a suíça. Ora isto está quase. É mais um bocadinho. O bacalhau disto não se quer muito. Ui. Está muito cheio. Agora tiramos então o bacalhau. Cozei-o aproximadamente 10 minutos. Que é para não secar. Ficar todo assim as lasquinhas. Tira-se a água. E mete aqui dentro. Que é para ficar com o gosto do bacalhau. Agora mexe-se. Agora vamos provar. Para ver se realmente está bom de gosto ou não. Vamos lá ver o que é que está aqui. Está muito quente. E eu não quero ficar sem golas. Para mim está bom. Não precisa de mais nada. Está com um gostinho bom. Está com o sal bom. Perfeito. Normalmente leva-se para a mesa. Que é para as sopas não estarem muito tempo dentro do caldo. Porque senão começam a ficar moles. Derivado a estas filmagens prolongadas. E de demorar muito tempo. Nós estamos fomeados. E o Lajinha vai dizer que não vou comer mais à casa da Margarida. Porque vou lá passar fome. Fome não passa. Mas vai demorar muito tempo até comerem. Mas também por culpa dele. Muito bem. Vamos pôr então aqui a sopinha do pão. Não é? E o pessoal depois é só atacar. E os ovos já estão ali. E o bacalhau depois cada um no seu prato. Tira. Como quiser. Agora. Já está aqui. Este pãozinho é mesmo. É o panito alentejano. Como diz aqui o meu amigo Jaime. E então. Quer dizeres o favor de nos trazer o pãozinho mesmo alentejano. Como faria. A assorda está feita. Os ovos calfados. O bacalhau cozido. Os ovos cozidos com casca também. Para quem quiser. Para quem gostar muito de ovos. E pode comer mais do que um. E é assim que se faz no alto alentejano. Na minha casa. Na minha aldeia. Também se podia ter comido com sardinhas assadas. Por exemplo. Com figos. Com passas. Com uvas. Também é bom. Hoje. Temos esta receita aqui. Vão sempre partilhando. E aprendendo. De uma maneira diferente. Para quem faça a assorda de uma maneira diferente. Esta. Está por aqui. Larginha. Vamos para a mesa. Pensavas só que comias a assorda? Eu pensei. O rapaz vai passar aqui uma fome de morte. Ou não vai gostar da minha assorda? Por causa dessas coisas. Eu não tive que aponhar as medidas. Eu fiz outro prato. Mas eles vão ter que comer tudo. Aí vamos. Agora aqui está. Um prato de carne assada no forno. Vamos a ver. E o arroz que está ali. Que vai sair agora. Agora é que a camisa rebenta. Olá Margarida. É só para dizer que a tua assorda está maravilhosa. Muito obrigado. A assorda está boa. O pão está bom. Mas o bacalhau está melhor. Isso aqui é. Dona Margarida. Obrigado pelo convite. Isto está uma delícia. Você é cozinheira cinco estrelas. Muito obrigado pelo convite. A assorda está ótima. Olá Margarida. Gostou a comer as sopas à lentejana. Estas são espetaculares. Está aprovada a cozinheira profissional. Pessoal. Obrigada por estarem aqui. Fico muito feliz que vocês estejam cá. Principalmente a Carla e o Jaime que é a primeira vez. A Maria e o Ricardo não é a primeira vez. Mas fico feliz que a minha assorda. E nem vai ser a última. Não vai ser a última. Correu bem. Está boa. Eu gosto. E obrigado a vocês por estarem aqui. Obrigada a todos. Isto era uma comida que a minha mãe fazia quando eu era rapaz novo. Que vinha dos bailos. De manhã. Às sete ou oito da manhã. Que era para desenratar. Que a pessoa vinha cansado dos bailos. E das pinguinhas. E que isto que ajudava. E depois durante o dia a pessoa andava bem. Bem então agora vamos brindar aos donos da casa. Vamos lá. 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 Vamos lá.